Não, eu não tô em casa, eu tô trabalhando. Daqui a pouquinho eu te ligo, tá bom? Então tá, tchau. Agora eu quero falar pra você do Vespa Portátil, essa novidade que tá fazendo um tremendo sucesso. E como você viu, é o telefone residencial que anda com você. É uma super novidade que você tem que aproveitar. Aliás, não dá mesmo pra ficar fora dessa. É o primeiro linha residencial pré-paga que vem com aparelho portátil. E este é o novo aparelho. E vem com o plano Fale à Vontade. Com ele você fala o quanto quiser por um preço fixo mensal. E a ligação é bem mais barata que ligação de celular. Agora, sabe quanto que custa este aparelho Vespa Portátil? Só 329 reais. Aí você pode pagar à vista, você pode parcelar, você pode financiar. Fica à vontade. Faz da melhor maneira pra você. E este preço vem com a linha, o aparelho, 30 dias de ligações ilimitadas. E o plano já vem com serviços especiais. Tem identificador de chamadas, secretária Vespa e chamada em espera. Você pode ir até a casa da sua vizinha, você pode ir até a padaria com o seu telefone. É o primeiro linha residencial pré-paga que vem com aparelho portátil. Ele anda com você e você fala à vontade. Ficou muito mais fácil agora, não é verdade? Então aproveite, você pode adquirir através do telefone 0800-089-1000 ou se não nas lojas extra-eletro da Grande São Paulo. 0800-089-1000 ou se não nas lojas extra-eletro da Grande São Paulo. Aproveite, é o telefone pra você que não fica parado. Vespa e portátil. Aproveite, é o E-mail. Obrigado.